Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera, um canal do YouTube que se chama DaFuckBoom postou um vídeo em seu canal do YouTube da nova parte 4 de Escríbete e Toilete 77. Caramba! Isso mesmo, pessoal, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que foram aparecendo aqui nesta nova parte 4 de Escríbete e Toilete 77. Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e, sem enrolações, Let's go! E olha lá, hein, galera, já começou aqui, então vamos ver como vai ser, beleza? Eita, tá? Beleza. Tá, na última parte, é, na última parte apareceu esses astros, né, no caso. Aí vai lá e apareceu o Jugnaut, agora lembrei do nome. Eu acho que é esse o nome, né, que se pronuncia, eu acho, né? Eu acho que deve ser isso, né, não sei muito bem. Mas, enfim, vamos ver, tá? Aí, ó, ele realmente aparece aí, né, no caso. Eita, tá? Tá? Você não vai escapar desta vez. Eita, mano. Olha o homem, mano. Eita. Eita. E agora? O que vai acontecer? Vai lutar, né? Ah! Ficou neutro. Ai, foi embora? Ih, não deixou. Eu acho que ele ia embora, mas não deixou. Vixe. Eita, começou. Eita, tirou a proteção dele. Putz. Putz. Ah, mas o TVB tá bem detonado, cara. Putz. Nossa. Nossa. Meu Deus. Patético. Puta merda, meu. Mano. Eita. Olha. Surpresa. Caralho, mano. O poder é reações do TVB que eu gostei, mano. Caraca, mano. Essa batata tá foda, mano. Meu Deus, como é que mata esse bichão, mano? Olha isso, cara. Eita. Foi pra cima. Eita. Pegou. Eita. 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 Tomou. Eita, tomou. Eita, mano. Ih, alá. Ih, alá. Ih, trocou o braço. É o quê? Eita, porra. Pegou o braço dele, parece. Eita, mano. Tá dando tudo interferência, mano. Nas explosões, cara. Meu Deus. Ih, caraca. Tá. O cara tá vendo. Você usa a minha arma contra mim. Eita, mano. Yopi, ó. Minha arma, mano. Vai chorar. Ô, louco. Chora não. Chora não. Vejo você em breve. Ih, ele vai embora. Ah, qual é, mano? O TVM tava bem acabado, cara. Covarde. Real, mano. E agora o TVM vai embora também, né? Ih, alá. Trollou. Nem fudendo. Nem fudendo. Trollou mesmo, mano. Ih, pegou. Ih, caraca, mano. Pegou. Caraca, mano. Pensei que ele ia embora mesmo, velho. Vixe, Roma. Recuperou. Ih, caraca, mano. Nossa. Nem fudendo. Nossa, pensei que já tinha matado o TVM. Ih. Nossa. Ih, alá. Ele tá sem cabeça e tá lutando ainda. Ah, mas acho que morreu, hein, mano. Mas acho que morreu. Ih, mano. Mas o outro tá bem ferido também. Meu Deus. E agora? Ih. Qual é? Ué? Ah, o pessoal tá ajudando. Ih, mano. Privados contra privados, né, mano. Ó o cara lá, mano. Nossa. É mesmo, né, mano. Vixe, tá. Nossa. Ah, tá. Porque eles estão ajudando, né, mano. Fez uma aliança, né, no caso, né. Que foda. Tá. Eita. Tá, os caras tão lutando. Boa. Isso. Ah, o cientista. É, mas tão controlando, né, no caso. Porque o cientista morreu faz tempo, né, mano. Só o G-Man que tá vindo, né. Que não apareceu até agora. Eita. Vixe, mano. O TVM tá só levando porrada agora, mano. Puta merda. Lembra, você encontrará seu destino. Pior que a morte, nem fudendo. Eita. Ó o G-Man aparecendo ali. O G-Man. Sentiu minha falta? Nem fudendo. Caraca, que retorno foda, velho. O que fez aparecer você, comandante? Eita, caraca. Você me conhece. Não vou deixar meus melhores amigos para trás. Ué. Dunc não perdoar a sua traição. Você não tem chance contra a nossa frota. Sério? Isso é loucura? Caraca, mano. Um pequeno problema. Não me lembro de ter perguntado. Caraca. O G-Man me trocou de... Caraca. Olha como que ele tá, mano. O G-Man trocou de aliança agora e tá do nosso lado? Mano. Isso é tudo que a terra te deu? Vixe Maria, velho. O que é essa sua antiga glória? Meu Deus, mano. Experimente. Experimente-me. Eita. Ih, foi atrás dele, mano. Ih, vai estar entre lutando os dois. Vai estar lutando entre os dois aí. Eita. Tá, então, tipo, trocou a aliança. Agora o G-Man tá do nosso lado? E aí? Eita. Tá. Foi teleportado para a base, é isso? Eu acho que esse pá, né? Ou acabou por aqui já? Acabou? Acabou, galera. Caraca. Ô, mano. Tá, então o pessoal voltou para a base. Então, beleza. Mano, caraca, tá? Ó, essa nova parte aqui do Escribitorio foi surreal, mas, tipo, ali era realmente o G-Man verdadeiro, porque o que morreu foi o cientista, né? Então, mano, o G-Man trocou de aliança, então? Estão do nosso lado? Então, realmente, agora os mais pesadão são esses astros aí, né? O Jugnaut, né? Jug, né? Alguma coisa, sabe? Eu não sei muito bem o nome. Mas, caraca, então, tipo, meu Deus do céu, cara. Mudou muita coisa. Realmente, agora eu fiquei bem confuso. Mas, enfim, galera. Bom, terminei de reagir aqui, tá, gente? E vamos estar fazendo uma análise aqui agora, que só foi, literalmente, luta, né? Só foi luta mesmo, né? No caso. Mas, é isso aí, galera. Agora vamos para a análise completa. Bom, galera. Já voltamos aqui. E, como vocês podem ver, já estou aqui na tela de início aqui da nova parte 4 aqui de Escribitorio, beleza? Então, bora começar a fazer a análise aqui, beleza? Então, bora lá. Bom, gente. Aqui no início, realmente, é só batalha, tá, gente? No caso, é só batalha mesmo, como vocês podem ver aqui, né? No caso. Eu vou ver até se eu consigo adiantar. Porque, mano, aqui foi, literalmente, luta. Um sendo mais destruído que o outro. Fazendo comentários, falando que, ah, vai chorar. Ah, e tal. Se vai ter um destino pior que a morte. Aí mostrou aqui o TV Man sem a cabeça, né? No caso, que eu não sei como que mata. Só destruindo todas as partes. Eu acho que o TV Man que é assim. Eu acho que remata. Porque, porra, o cara perdeu a cabeça. Mas, é claro, que ele vai receber muitos reparos depois, falando que seguida. Porque agora ele ficou bem detonado. E aqueles outros titãs, dois titãs lá, sumiram, né? O Spiky e o outro lá, que eu esqueci o nome. Enfim. Aí depois foi lá. Mas eu acho que eles devem estar recebendo um upgrade, né? No caso. Aí foi lá. O Astro ficou realmente bem arrebentado, né? No caso. Mais ou menos, parece, né? Porque parece que tá bem inteiro. Só foi a questão do olho, aqui na cabeça dele só, né? No caso. Mas, enfim. E o pessoal aqui também ajudando, né? No caso. Tacando os lasers, tacando as coisas tudo, né? O pessoal realmente ajudando bastante aqui, né? Mas aqui, no fundo, o G-Man, galerinha. Foi lá e apareceu o G-Man falando, sentiu minha falta? Mano. Que retorno foda, cara. Ele trocou de aliança, infelizmente, né? No caso. Infelizmente, tipo. Cara, ele já tava do lado do mal, né? No caso. Então, já, tipo. Tínhamos dois inimigos. Ele e o outro aqui. Então, realmente, agora ele trocou de aliança, né? Mano. Agora, realmente, foi traição. Mas, tipo. Se ele vai realmente ficar do nosso lado, eu não sei, mano. Agora, tipo. A história tá mudando completamente, né? No caso. Do que era do início, né? Desde os inícios dos episódios, né? No caso. Eu tô achando que eu acho que tava realmente se perdendo. Porque, mano. É muita coisa pra acompanhar. É muita traição. É muita coisa. Então, tipo. É... Não é como antigamente que tava recebendo todo aquele hype nos antigos episódios, sabe? Agora, de lá pra cá, realmente tá recebendo muita coisa nova. E que a gente tá conseguindo acompanhar direito. Porque, mano. É... É muita coisa, cara. É muita coisa. Como que faz um desfecho? Cara. Eu acho que quem realmente tá conseguindo entender essa história mesmo é só o próprio Dogfuck Boom. Porque eu acho que até os outros youtubers não tão conseguindo entender nada, literalmente. Mas, enfim. Bom. Mas foi só isso mesmo. Foi de batalha mesmo. Mostrando a demonstração de poder do G-Main, né? No caso. E falou que... Ah, mano. Como que fica em relação a sua glória? É... O Duke, né? O Duke não vai gostar disso, né? Deve ser o criador, né? Se pá. Não sei muito bem. Enfim, mano. Mas é isso aí, mano. Ele traiu. E foi isso mesmo. Aí, depois, no final. Foi lá o pessoal se teleportando. Aparecendo uma luz roxa aqui. Uma luz roxa, né? No caso. E essa luz roxa é do... Titã TV-Main, né? No caso. E foi lá. E mostra eles retornando para a base. E foi lá. E acaba por aí. O vídeo aqui, no caso. Acaba por aqui mesmo. A parte 4 de Skibitorte 77. Mas beleza, galera. Com tudo isso aqui. Bom. É... Eu consegui realmente reagir com vocês. Consegui fazer análise. No caso, não foi bem uma análise, tá, gente? Porque, tipo. Foi mais batalha mesmo. Mas tudo que aconteceu aqui. Eu consegui falar pra vocês, né? No caso. Que foi em relação... É... A traição do TV-Main. TV-Main, não. Do G-Main, né? No caso. E desse novo astro aí. Falando que o Duke não vai gostar disso. Enfim. É muita coisa que tá acontecendo. Que eu tô tentando racionar tudo isso, né? Tô tentando armazenar tudo isso aqui. Na minha caixota, né? No caso. Porque, mano. É muita informação pra mim. Mas, enfim. Foi tudo isso que aconteceu mesmo, tá, gente? No caso. Mas... É isso aí, galerinha. Esse foi meu react. E um pouco de análise completa aqui. De todas as informações que aparecem aqui. Nesta nova parte 4 de Skibitorte 77. Bom, gente. Esse foi o vídeo pra gente que vocês tenham gostado. Galera. Esse foi o meu react. E um pouco de análise completa aqui. De todas as informações que aparecem aqui. Nesta nova parte 4 de Skibitorte 77. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera. Adorei demais reagir. E analisar aqui tudo junto com vocês, tá, gente? No caso. A nova parte 4 aqui de Skibitorte 77. Mas, enfim. Com tudo isso que aconteceu aí. Agora a gente só tem que aguardar para a próxima parte 5 de Skibitorte 77. Mas acredito que já acabou por aqui. Porque vai até, acho que no máximo até parte 4, né? De episódios. Então, agora que vem o próximo Skibitorte 78. No caso, o novo episódio, ok? E vamos ver como que vai ser o início, beleza? Mas é isso aí, galerinha. Então, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né? Gente, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para saber nem o conteúdo que eu estava postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeos em segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de toda quarta, sábado e domingo, né? Eu faço lives todas as quartas, sábados e domingos, ok? Às 13 horas da tarde, beleza? E também, gente, compartilha esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai ser ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo. E principalmente nessa nova parte 4 aqui do Skibitorte 77. O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição, até mais sociais, que elas passam seus meus fundos de Skod. E todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, acho que eu já falei tudo. Então, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? E não percam esse cronograma, beleza? Que eu acabei de falar, ok? Então, é isso aí, galerinha. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, becar. Eu fui. E falou. É nóis. Tchau, 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 tchau.